Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, você conseguir outras cidadanias, residência por domicílio, residência fiscal, abertura de empresas no exterior e por aí vai. Hoje eu estou aqui no Texas, em Houston, com o meu amigo Daniel Toledo. Ele é especializado em migração para os Estados Unidos aqui, ele é advogado. E nós vamos falar um pouco sobre Green Card, mais especificamente sobre Re-Entry Permit, que quer dizer que você pode sim ter o Green Card e também viver fora dos Estados Unidos. Obrigado aí por participar, Daniel. Daniel, ele está aqui sendo um baita de um amigo aqui em Houston. Gostaria de apresentar ele aí para o nosso canal. Ele tem um canal, tá? Que tu pode falar o nome aí do canal, como é que é o André? Carlos, obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar com vocês aqui. É um prazer imenso estar aqui no seu canal também. Vamos tentando dirigir e conversar com os seus seguidores aqui. O nome do nosso canal é Daniel Toledo e Associados, também no YouTube. A gente traz bastante informação ali sobre imigração, direito internacional e principalmente aí a geopolítica de como a gente está vivendo hoje. A gente vai falar aqui sobre Green Card, tá? Eu, particularmente, tenho o Green Card como plano B. Na realidade, até como plano A, porque eu saí do Brasil em 2014 em busca de um país melhor para viver. E para mim e para minha esposa, os Estados Unidos é o melhor país, né? Só que a gente buscou outras residências. Ter uma residência no Uruguai, Paraguai, Panamá, como plano B, C e D, porque esses países não exigem que a gente viva nesses países. A gente pode ter a residência e não precisa viver, como muitos dos nossos clientes tiraram essas residências e continuam vivendo no Brasil. Então, a pergunta aqui, Daniel, é o Green Card, ele faz você ter a necessidade de viver nos Estados Unidos, ter a residência fiscal também? Tu pode explicar um pouco isso para nós? Vamos lá, Carlos. Eu acho que o mais importante é a gente explicar que Green Card não é cidadania, tá? As pessoas confundem muito essa questão de, ah, mas se eu tirar um Green Card, eu sou cidadão americano. Não, não é, é uma situação totalmente diferente e ela precisa ser separada com relação a isso. O Green Card nada mais é do que o residente permanente nos Estados Unidos. Se essa palavra permanente é a mais importante aí dessa residência permanente aí, a gente tem que entender que a palavra permanente é a mais, é onde a gente precisa se focar. Quando nós falamos em residência, a gente pode ter uma residência temporária, que essa geralmente é concedida por vistos de trabalho que são temporários. Então, nós temos aí os vistos H, por exemplo, que é um visto temporário, os vistos E2, que é também um visto temporário. Os vistos L1, muito utilizados por empresas para transferir sócios, gerentes ou gestores, também é um visto temporário. E nós temos aí os permanentes que, na verdade, não são vistos, são concessões de Green Card. Mesmo a INA, que é a Immigration and National Act, que é a legislação que regulamenta todo mundo que os Estados Unidos querem e quem ele não quer dentro do país, ela traz com o nome de visto, né? São os EB1, EB2, EB3, EB4 e EB5. Mas, na verdade, esses EBs não são vistos, porque eles nunca vão ser estampados no passaporte. Você já teve um EB estampado no seu passaporte? Não, eu fiz um processo com o EB2, não teve nada a estampar. Não é visto, é concessão do Green Card. Exato. Então, essa denominação visto é um equívoco colocado na lei pelo legislador, mas vamos admitir isso daí como válido, lembrando dessa ressalva que eu falei. Quando você tem uma residência temporária, que é aquela concedida por um visto temporário, ela vai te dar aquele período que está estampado no seu passaporte como validade e um status dentro dos Estados Unidos, por aquele período, tá? Mas, quando você tem uma permanente, você não tem um período específico para permanecer dentro do país. E é aí que a coisa pega, porque você não tem um período máximo para ficar no país, mas você tem um período mínimo, que é de pelo menos 180 dias no ano, certo? E quando você fica menos do que 180 dias dentro dos Estados Unidos, ou mais de 180 dias fora dos Estados Unidos, você corre o risco imenso do agente do DHS e do Border virar para você e falar assim, olha, você perdeu o seu Green Card porque você não cumpriu o requisito de permanência dentro dos Estados Unidos, por ser uma residência permanente. Você não cumpriu esse requisito de permanência. Quando você sabe que você não vai conseguir ficar mais de seis meses consecutivos ou não dentro dos Estados Unidos, durante um período de um ano, o ideal é você fazer uma solicitação de Reentry Permit, ou seja, você pede uma autorização para permanecer um período fora dos Estados Unidos e você entrar nos Estados Unidos para o lado, ou seja, com uma autorização de entrada para poder reentrar nos Estados Unidos, tendo ultrapassado aquele período mínimo de residência interna, certo? Esse Reentry Permit antigamente vinha com um período de dois anos, as pessoas pediam e ele vinha com validade de dois anos. Hoje, graças a Deus e até por bom senso também da própria USIS, ele já está vindo com um período de cinco anos. Então, quer dizer o quê? Se a pessoa for ficar mais tempo fora, é mais do que recomendado, eu diria até obrigatório, ela fazer uma solicitação do Reentry Permit, que nada mais é do que o cartãozinho do Corde Rosa, muito semelhante com aquele cartão do Combo Card, que é muito semelhante, não, é exatamente o mesmo, que é o cartão do Combo Card que as pessoas tinham quando estavam em período de ajuste de status e aí ela vai poder efetivamente entrar e sair dos Estados Unidos sem se preocupar com esse período durante o tempo da validade do Reentry Permit. Como isso funciona na prática? Porque quando eu estava fazendo o meu processo de EB2-NEW, National Interest Waiver, a gente acabou caindo no período de pandemia e o nosso processo demorou quatro anos. Foi muito longo e a gente teve o Combo Card, como você está falando, que eu não sei se as pessoas sabem, nada mais é que é uma permissão para viajar e uma permissão para trabalhar. Correto. Só que esse cartão do Reentry Permit não é a mesma coisa. Não. Ele é uma permissão para você permanecer fora dos Estados Unidos, é isso? Correto. E na prática, quando a gente viaja lá no Combo Card, que é antes do Green Card, você não tem o cartão verde, você só tem o rosa e toda vez que você vai viajar e voltar para os Estados Unidos, você acaba caindo numa salinha na qual eles fazem ali o parole, né? É, a checagem. A checagem, né? Não é que você está sendo entrevistado, investigado, nem nada, mas você tem um pouco de vergonha, né? Na entrada ali, o oficial diz assim, não, não, vamos te levar ali para a salinha, está tudo certo, mas a gente tem que ali pegar os dados ali do endereço e tal, não sei o que, e você vai passar com um pouquinho de vergonha. Como é que é na prática, depois dessa parte do Reentry, na hora de viajar? É, bem diferente, porque na verdade você já tem o Green Card, então assim, ele vai fazer a checagem ali, vai fazer o stamp no parole, vai liberar a sua entrada como Green Card Holder, não como o parolado, tá? Então você vai ter no seu, não vai ter o I-94 ali, que é o que é normal para pessoas que não são residentes, ele não vai ter aquele registro ali, mas ele vai entrar como um Green Card Holder, porém parolado, por ter ficado mais tempo do que o permitido fora dos Estados Unidos. E é bacana você ter um Reentry, porque é o seguinte, se você for fazer uma viagem curta, vamos imaginar, Carlos está aqui nos Estados Unidos, está aqui no Texas, chegou aqui, fez uma viagem curta, quer voltar para o Panamá, foi para o Panamá, mas ele vai voltar daqui um mês, ele precisa usar o Reentry Permit? Não. Aí ele só vai usar o Reentry quando ele permanecer mais do que o tempo permitido fora dos Estados Unidos. Sim, ou seja, eu tenho os dois cartões, exato, eu vou para o Brasil, ou para o Panamá, eu uso só o verde, mas eu fiquei mais de seis meses, eu tenho os dois cartões, eu mostro os dois cartões, com o meu passaporte brasileiro. Ou qualquer passaporte de qualquer lugar. Essa é uma pergunta até legal, as pessoas acham que o passaporte brasileiro, ou o passaporte de qualquer outra nacionalidade, faz alguma diferença. Não faz, e muita gente me pergunta isso, poxa, mas eu fiquei ilegal, fiquei indocumentado nos Estados Unidos durante três anos, e aí eu consegui uma cidadania portuguesa, italiana, ou de qualquer outro lugar, eu tenho um outro passaporte. Se eu entrar nos Estados Unidos, ou se eu pedir um esta, por exemplo, vai estar tudo tranquilo? Não. Porque o que eles fazem toda vez que você entra nos Estados Unidos? Fingerprint. Então, na hora que você entrar, a primeira coisa que vai identificar você, não é o seu documento, é a sua fingerprint. E eles vão linkar as suas fingerprints anteriores com as atuais, naquele passaporte novo. Então, não existe essa questão de passaporte. O passaporte é uma mera identificação com fotografia internacional. Só isso. Mas quem você é, vai ser identificado imediatamente, ou por leitura biométrica, facial, ou pela leitura biométrica, de fingerprint. Foi o que aconteceu com a gente agora. Foi facial somente. A gente não teve que fazer fingerprint. Mas é interessante, até para pedir o esta, eu não sei se tem ligação. O esta é quando você faz a... É a solicitação eletrônica. Com passaportes que não precisam de vista. Exato. Mas eu conheço casos de pessoas que foram negadas o visto brasileiro, conseguiram um passaporte europeu e pediram o esta e foram negados. Existe isso? Existe. O que acontece? Uma das questões, e eu sempre falo isso para as pessoas, se você tem uma segunda cidadania, principalmente europeia, onde você tem direito a solicitação de um esta, não corra risco de tomar uma negativa em visto. Não corra. Conversa com um advogado, conversem direitinho, tentem entender. Por quê? Se você tem o benefício do esta e você nunca teve nenhum visto negado, é maravilhoso que você vai fazer a aprovação eletrônica, vai sair o seu esta, está tudo certinho, você pode entrar nos Estados Unidos, ficar até 90 dias, sair, não tem que pedir visto, é super tranquilo, muito menos burocrático. Sim. Mas se você tiver uma negativa de um visto, seja de turismo, seja de estudante, seja de qualquer visto bobo que você tomou uma negativa, na hora que você pede o seu esta, o esta vai ser negado e vão te mandar fazer uma solicitação de visto. então, tome muito cuidado se vocês tiverem direito a esta, porque se arriscar um visto e vier negado por besteira, você acabou com o seu esta, você não pega nunca mais. tem que prestar atenção nisso. Mas voltando no re-entry, uma coisa que é interessante, quantas vezes você pode pedir esse re-entry, porque você falou que antes era dois anos, agora é cinco anos. Certo. Aí as pessoas vão perguntar, quanto tempo realmente você pode viver fora dos Estados Unidos? Quanto tempo você tem de vida? É esse aí. É. Você pode ir pedindo a renovação do re-entry quantas vezes você quiser. Se você não fizer a solicitação do re-entry, esse é um grande problema, você precisa fazer uma solicitação de um SB1, que é uma solicitação consular. E hoje, fazer uma solicitação consular de SB1, está demorando mais ou menos um ano e meio a dois. O que é o SB1? É a autorização de reentrada nos Estados Unidos, feito no consulado, ao invés de fazer enquanto você ainda está dentro dos Estados Unidos. Porque o green card dura dez anos, né? E aí você tem que renovar. Renovar. Então, primeiro você renova o green card e depois você renova o re-entry. Se vencer o re-entry, durante o vencimento do green card, sim. Se não, não. Certo. E como é que faz esse re-entry? Qual é o processo? Como é que funciona o processo? Você faz uma solicitação, você preenche o formulário, que é o 131, faz uma justificativa plausível, faz o pagamento das taxas, faz a petição explicando a necessidade desse seu re-entry e aí você manda para a imigração para esperar que eles decidam essa questão. Eu nunca vi um re-entry ser negado, mas pode acontecer, tá? Tá. E você tem que estar dentro dos Estados Unidos para fazer esse re-entry, né? Obrigatoriamente, fisicamente, dentro dos Estados Unidos. É, porque assim, no meu caso, por exemplo, estou lá no Panamá, quero fazer o re-entry, não dá. Tem que vir aqui até os Estados Unidos, passar quanto tempo? 60 dias consecutivos aqui, e aí você faz a solicitação do re-entry. É, porque demora para fazer os fingerprints, né? Exato. Então, você não sabe quando vão te chamar para fazer os fingerprints, eles te dão quanto tempo de antecedência? 15 dias, geralmente. Então, o ideal é que fique 60 dias aqui, né? Exato. Pois é, então, o re-entry permit é uma forma interessante de você manter a sua residência. Porém, não está contando o tempo para a cidadania, correto? Não está contando. O tempo que você fica fora do país não conta para a sua cidadania. Para a sua cidadania, você precisa, depende, né? Se ela veio por casamento ou se ela veio por um processo, mas, geralmente, são três anos consecutivos dentro dos Estados Unidos ou mais de cinco anos de green card com os três anos consecutivos dentro dos Estados Unidos. É isso aí, pessoal. É uma forma de você ter aí um plano A, B, C, se você gosta dos Estados Unidos, se você gosta da cultura, né? Eu acho que, assim, na minha concepção aí, no meu pensamento, tem gente que gosta da Europa, claro. Na minha... Eu, na minha opinião, a Europa está decadente, tá? Os Estados Unidos têm vários problemas, mas ainda é um país que está se segurando, é desenvolvido. Você pode escolher o estado que você quer. A gente hoje está aqui no Texas. Eu vejo que o Texas tem muitas qualidades. É um estado que as pessoas são patriotas pelo Texas, não pelos Estados Unidos. Diferente, completamente diferente da Flórida. tem muito menos brasileiros, tá? E eu quero a sua opinião, Daniel. Eu queria te perguntar isso. Porque eu vejo brasileiro tendo raiva dos Estados Unidos porque é difícil de entrar. É difícil de tirar o visto, é difícil de fazer um processo de green card. Pouquíssimas pessoas têm essa facilidade de vir pra cá e acabam odiando os Estados Unidos por isso. E falando mal que é um país que está decadente e que não é o melhor país do mundo. Mas eu quero a sua opinião pelo tempo que você já vive aqui. Quanto tempo você já vive aqui? Qual é a opinião que você tem nos Estados Unidos? Você já morou na Flórida? Você mora agora no Texas? Me dá a sua opinião aí pra gente terminar o vídeo. Vamos lá. Primeira vez que eu morei aqui nos Estados Unidos eu tinha 22 ou 23 anos tinha acabado de me formar. Eu vim fazer especialização no Eker College fiquei um ano e oito meses. Depois voltei pro Brasil. Na verdade eu fui pro México fiquei seis meses fazendo um estágio no México. Depois eu voltei pro Brasil fiquei bastante tempo lá. Voltei pra cá pra fazer mestrado. Fiquei mais dois anos. Depois voltei pro Brasil de novo aí eu vim pra cá. Se for somar todo esse período dá 17, 18 anos aqui nos Estados Unidos. Morei na Flórida dá mais de 18 anos. Dá mais de 18 anos. Morei na Flórida por 11 anos e tô no Texas há quase 5 e amo de paixão esse país chamado Texas. e é uma qualidade de vida totalmente diferente. É um estilo de vida totalmente diferente. Aqui em Flórida você vê muita ostentação muita balada muita vaidade. Aqui no Texas não é o contrário. É totalmente diferente do estilo de vida de Flórida. Amo a Flórida de verdade. Gosto muito muito a vibração a energia é muito legal. Mas quem mora no Texas dificilmente mas muito dificilmente volta pra Flórida por questão de realmente se enraizar aqui. Economia dos Estados Unidos. Essa é uma coisa muito curiosa. Se nós pegarmos as grandes crises mundiais que houveram pega aí dos últimos sei lá 30 anos não vamos muito além disso porque aí fica até difícil pra eu lembrar e talvez as pessoas que estão assistindo também mas se você pegar as grandes crises mundiais dos últimos 30 anos Estados Unidos foi o que se recuperou mais rápido. Se vocês pegarem a grande crise de 2008 que foi aquela que praticamente quebrou o país marcou muitas pessoas e muitas empresas quebraram e tudo mais Estados Unidos se recuperou dessa crise em um ano e meio mais ou menos e nós tivemos aí muitos impactos muitos impactos sérios negativos em muitos países no Brasil inclusive por seis anos depois da crise então assim nós sabemos que a economia americana ela se adapta muito fácil ela se se adequa muito bem às movimentações do mercado e o que os Estados Unidos faz de melhor imprimir dinheiro essa é a realidade então precisa de dinheiro no mercado imprime dinheiro não o mercado está tranquilo não precisa mais recolhe o dinheiro do mercado não precisamos de capital estrangeiro emite título não precisamos mais recompra os títulos é assim que a economia americana se adapta e tem aquela aquela velha questão que eu sempre falo para as pessoas eles dizem poxa mas os Estados Unidos tem hoje a maior dívida externa da galáxia não é nem do planeta é da galáxia inteira ok aí eu deixo uma pergunta para vocês se você precisa de um dinheiro vamos dizer que você precise de sei lá 100 mil dólares e aí você consegue alavancar no banco 10 milhões de dólares você vai pegar os 100 mil ou os 10 milhões eu pegaria os 10 milhões mesmo que eu não precisasse por quê? porque se eu devo 100 mil para o banco eu estou na mão do banco mas se eu devo 10 milhões o banco está na minha mão o banco não vai deixar eu quebrar jamais porque 10 milhões de prejuízo para um banco é muito dinheiro vai desestabilizar o caixa vai fazer falta esses 10 milhões então o banco vai fazer de tudo para não deixar eu quebrar é a mesma coisa dos Estados Unidos você dever um trilhão para a economia mundial é uma coisa você dever 35 trilhões para a economia mundial você quebra o planeta então não vão deixar os Estados Unidos quebrar de jeito nenhum que os Estados Unidos quebrar quebra o mundo inteiro então essa é a grande sacada pela qual os Estados Unidos acaba sempre saindo das crises de uma forma muito rápida e acaba obviamente tendo aí um controle financeiro mundial gigantesco porque não há interesse de absolutamente ninguém deixar os Estados Unidos quebrar é isso aí e se tivesse uma guerra mundial onde é que você ficaria? eu ficaria aqui mesmo porque assim primeiro o Texas está no no meio do país segundo para você chegar até o Texas com um míssil você vai ter que passar pela Califórnia inteira vindo pelo oeste ou você vai ter que passar pela Flórida inteira o costo do leste inteira aí você fala não mas tem o nós temos aqui o o Golfo do México aqui embaixo ok o Golfo do México tem seis submarinos americanos em tempo integral para passar por ali é muito difícil então eu particularmente acho que o Texas está razoavelmente bem protegido numa questão de guerra e se precisar sair também vamos para Galveston vamos nadando até Cuba quem vai querer destruir Cuba e se fosse uma guerra nuclear todos os países acabavam já acabou fica onde está mesmo que está tudo certo e se você fosse morar fora um dia por alguma necessidade fora dos Estados Unidos você manteria o seu brincar também? manteria com certeza absoluta com certeza eu também concordo com tudo isso para vocês saberem o Daniel Toledo ele tem o canal dele como ele falou ele faz todos os processos por favor Daniel fala um pouco aí da sua empresa quais os processos você trabalha e deixa aí as suas últimas palavras aí sobre o vídeo bom nós trabalhamos com diversos vistos para os Estados Unidos e alguns para a Europa também trabalhamos aí com toda a estruturação de negócios dentro dos Estados Unidos também agradeço demais aí o convite Carlos obrigado de verdade aí um grande abraço a todos vocês e quem quiser só entra lá no nosso canal Daniel Toledo e Associados no YouTube e ali tem todas as informações isso mesmo pessoal vou deixar um link aqui embaixo para vocês conhecerem o trabalho dele também e um link para o site também vamos deixar aí para vocês o que vocês quiserem fazer o processo com o Daniel só clicar aqui abaixo e ir direto falar com a equipe dele beleza pessoal esse vídeo vai ficando por aqui nós vamos fazer muito mais conteúdo sobre os Estados Unidos também que é um para mim o melhor país do mundo mais estruturado e eu sei que os brasileiros gostam muito e quem tem condição quer vir para cá certo pessoal esse vídeo vai ficando por aqui um abraço a todos e até mais